Dato Estelar, quarta-feira, 3 de maio de 2023, Hotel Tulor, em São Pedro d'Otacama, agora vai voltando para a Argentina Aqui está uns 14 graus, não está tanta roupa, está soando, mas lá em cima congela, já pus até a calça da capa de chuva, deixei a polena aqui E lá a parte de cima da capa de chuva, daí põe lá, estou com uma segunda pele manga longa, uma camiseta de manga curta normal por cima daquelas drive fit Depois uma caixa réu de lã de gola alta, aí na jaqueta pus o forro de chuva e o forro de inverno da jaqueta Só que não consegue nem se mexer, e ainda vai pôr a capa de chuva ali em cima, porque é zero, fica andando 200, 300 quilômetros a zero Não tem que resistir, vamos que vamos, ver se eu consigo filmar um pouquinho a saída da cidade Ou a porta está com uns pobre mim Olha, saindo de São Pedro Tudo ruro e terra ou bloquete Olha o passado É, as montanhas lá no fundo e o vulcão lá Vou pôr o nome Gatito Tá, tá meio perdidão Aqui tem um monte de... de... negócio de turismo pra fazer... na região, entendeu? Então enche a cidade, cheio de hostelzinho Olha só areia Olha, tudo assim... Rostel tem um monte hostel hostel e mesmo assim é caro tudo caro pesos chilenos 15 por um 50 a nem sei só que é tudo caro as coisas são caro e espera aí depende do que se for comprar aí a garrafinha de água 15 reais não é comprando no mercadinho o que passa o ramo é isso que nós vamos o passo 5 reto mas vamos para a esquerda que passa o ramo olha que delícia descer para o passo 5 agora aqui vamos para cá então agora é o seguinte hora é 30 40 quilômetros aqui a hora que subiu em cima daí é um gelo moto já abastecia um monte agora fui abastecer e encontrei com o aerton a dv susc 285 é isso que nós vamos depois se der uma leva mais para frente até solta contamos com o aerton é um que tem uma loja de moto itajaí ele faz um acabamento louco aí no meio do deserto eu sigo ele no instagram encontramos no posto de gasolina coincidência até o barulho da moto muda vai olha é hora que subiu em cima daí um gelo é uma velhinha ali até é diferente né olha aqui tem montanha aqui no chile brincadeira é lindo né estamos subindo está tudo em quarto 75 por hora não tem força tem que ser um motorzão grande olha o vulcão olha o vulcão espetáculo o chile fazendo passeio para o chile é show esse é o vulcão lincancambul que eu tirei foto elas ficam tudo juntinha seda olha o pastor esquentado o sol né a moda não anda e volta a marcha olha essa é as branquinhas pequenininha bonitinha estamos no passo rama né e para ir para bolívia para o passo rito cajão aí é daqui dois quilômetros você entra no meio do nada cara a linha não tem que ficar em centro no meio do nada e vai pelo passo aí pela bolívia é o que a turma faz aí os viajantes de tudo aí você tá louco um frio vai para bolívia bolívia passo então cajão não sei como escreve como é que lê olha lá entra por aqui ó rípio acho que aqui foi a travesseira da baixa no chile não sei e vai embora agora a bolívia você tá ficando o alex faz daí embora ele e a turma de novo agora a subida mais brava de 40 e poucos do lado acabou que é a parede ela sai de lá debaixo do deserto e pela retão lá depois sobe aí tem umas curvaradas no fim onde tem o que vai para bolívia ali e agora fica andando aqui na crista aqui não tem nada né e aqui eu tenho a impressão que já tá no zero que tá gelado né 60 de roupa tudo gelado esse monte de roupa ó espetáculo não tem cor bastante roupa ó a vinda em moto que olha o visual é linda passeio de carro que também seria da hora descida motinho vai bem e e aí um cachecol e aquela turma que buzinamos ali é a turma do érito a saara fundiu então nós ele veio até aqui nós paramos aqui para voltar porque ali tem tem nos parar né aí ele veio até aqui pediu para nós dar uma mão para ele eles vão tentar rebocar a moto até o passo em passo e nós entrar em contato com o Hector lá que nós dormimos lá em passo o Hector vem fazer o resgate deles aqui em passos no em passos no passo rama aí o o Hector vem de caminhonete mas eles têm barraca tudo que eles estavam dormindo no meio do deserto aí eles vão ter que ficar um dois dias aí no no passo rama aí dormindo aí esperar o resgate da caminhonete e deixa a caminhonete lá no Hector a moto lá no Hector e o cara volta de ônibus para casa de avião ou alguma coisa nossa senhora o dedo sangra os trincados do dedo sangra aqui de não sei porquê o Victor pegou o contato dele lá tudo agora nós vamos ver se ele não se resolve lá em vai ajeitar mais alguma coisa na moto lá porque tá frio meu deus do céu sai logo esse negócio aqui tá louco bonita vai oi o que tá acontecendo oi o que tá fazendo nossa que frio arruma lá no passo oi você não viu se caiu o negócio meu no chão aí caiu o que documento ô louco não, tá no baú como caiu o baú meu tá fechado tá por isso que eu não gosto de mexer no baú né oi oi o cara tá enrolado hein tá enrolado eles tem que chegar até na fronteira eles vão rebocando a moto agora eu marquei um ponto no GPS que eles estão pra ver se eu consigo com uma ajuda na fronteira ah entendi daí eles vão buscar eles, entendeu? chegando na fronteira eles estão funcionando é, deve ter resgate ali na fronteira deve ter resgate na fronteira agora chegando na fronteira agora chegando na fronteira daí eles tem barraco tem tudo tem posto de gasolina tem banheiro tem tudo mas cento e pouco tá na fronteira mas cento e pouco tá na fronteira então eles vêm tudo com moto pequena pneu de broca tudo mas o cabeçote dessa área aí na subida ali tá naquela subida lá pé de mar olha o visual força muito gelado subindo o ar rarefeito deve ter forçado muito o cabeçote né a moto carburada ainda antiga ela tá louca o negócio é novo já dá medo e preocupação é uma torcida pra dar tudo certo que loucura o vento tá contra nós estamos a 60 por hora nossa vida não pode forçar também a moto ficar você tá louco tem que ir de boa mal que ventaria contra tem que proteger um pouco do vento uma curva quadrada você tá curvando o vento bato balança nossa aqui tem que passar aqui durante essa hora aqui 11h meio-dia 11h agora porque olha imagine bom a fronteira abre só os 9 mesmo né imagine passar aqui o sol fraquinho você tá notícias da manhã estamos atravessando o passo rama voltando pra casa o visual é lindo é só bacana trabalhar com caminhãozão aqui né perigoso também né o visual vai mudando eu vou filmando mas é bonito ai maluco é será que é aquele chinês? tá com cara de ser chinês é ele mesmo ai ó chinês maluco o Victor gravou o vídeo lá e estamos aqui no passo de rama bem no passo mesmo um posto ali onde é a fronteira e encontrei com esse chinês aqui ele tá subindo do Chuaia e vai até o Alasca falei com ele agora há pouco ali não sei como é que essa turma faz não sei se eles dormem no meio ou nada mas não tem uma árvore não tem criança ainda ah esses aí faz um pedaço e vem alguma van junto aqui é a divisa Argentina Susque Juvia aqui é a divisa e lá embaixo é o passo fronteriço aí atravessa tudo do lado argentino já tem um posto de gasolina gasolina é metade do preço daqui do Chile aqui do Chile é o preço mais caro que o Brasil e lá na Argentina não sai dois raios do litro bela gasolina gasolina azulada e eu não senti cheiro mas o Vitor falou que o cheiro é gostoso da gasolina e e e e rende nossa como rende rende mas rende mesmo você não tiver que pegar a fila aí tá enrolado hum aí tá enrolado aí tá enrolado e 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 se não puder nós volta aqui ué e e se não puder passar a gente volta no final fila vamos perguntar pro caminhoneiro lá a moto e a fila que tá e eu passo e olha lá aquelas casinhas lá aquelas coisas lá e e e ele falou pode ir e 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 eu acho que eles deixam o caminhão aqui e vai lá a pé e e chega lá com a palha e tem fila então tch 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 e e e e aqui tem um o cara do exército soldadinho e ele já pediu um um desvio pra nós aqui aí fica na cabine e 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 tem alguém do chile que a gente possa do chile é sem e 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 Na casa ali vende Wi-Fi Complicado né Ela é argentina Ela tá do lado do Chile Vinha lá com a mulher Agora nós vamos entrar aqui Passa internacional É o calceio a moto minha lá pra não tombar Tá ventando Entra aqui E sai do outro lado ali Na hora de cabininha em cabininha Paga tudo Tava conversando com ele até agora Trocamos contato tudo Tava acampando no meio da estrada A XT dele tava vazando Aí o Victor pegou contato Também o Victor tem umas peças de 600 Vai dar pra ele E ele pedala Ele falou que vai conhecer lá a Serra Negra Travessamos Tamo aqui no O Victor vai ver se consegue ajuda ali Na casinha ali Vê se tem a faipa Os outros caras Agora nós tá do lado argentino Bem mais fáceis as coisas Do lado do Chile é cheio de coisa Ele mandou um monte de moto lá voltar pra trás Os caras passou Tudo que nem nós lá dentro Ele mandou voltar Não sei porquê Vou esperar o Victor aqui fora Olha que bateção que tá a moto A gasolina é muito forte Viu? Mas passa numa Manda na outra Carimba dá papel Carimba dá papel Carimba dá papel Chegando aqui no fim O guardinho abre papel Manda voltar Pra duas ou três motos Aqui ele vende Wi-Fi Pra você usar um pouquinho Pra gente ver se consegue O resgate pra turma Nós abastecemos O Victor usou o Wi-Fi lá Mandou o recado Não precisava mandar lá pro Héctor E nós já fizemos o que dava Agora os caras estão acampando no meio do deserto Eles vão acampar naquele ano Nós não encontramos eles Que tem aquele negócio de pedra E esperar o resgate E nós vamos sentido pra Susque Susque 115 Depois de Susque A gente vê se consegue chegar até Salto O mais perto possível Precisa de ajuda isso Só dá um recado Só dá um recado Bem vindo aí Vai dar um recado Salinas Gemma A hora que paramos a moto ali Demos um recado Que eles vão Caminho oposto Então eles falaram que A visa lá Que nós conseguimos o Wi-Fi Conseguimos falar com o Héctor A parte nossa nós fizemos Agora é Mais a paciência Deus vai esperar o resgate Olha a zile minha Não sei se dá pra ver Sal só Rosado né A tempestade A tempestade de areia aqui Atravessou Aqui lá na frente A gente viu Atravessou a pista Está lá agora Do outro lado Foi até lá Do longe Naquela Nossa Você vai passar Para o meio Que negócio Olha Terra só Um ventaninha Aqui na laguna De sal Aqui ó Agora nós está Atravessando aqui Só terra Que voa Você está louco Deixa gravando Ainda bem Diminuiu De longe Estava enorme Olha uma ordem da terra Parece chuva Deserto é foda Tempestade de areia Até isso Show de bola Hahaha É areia só Companheiro vem vir na tranha O cara que a gente conheceu ali Olha Tempestade da areia está pegando Nossa, está entrando ali nos olhos Olha outra rajada aqui Ai, perigo Olha outra Filma o Jefferson Não, filma ele Show de bola Filma Olha que bonita a estrada Tem umas casinhas ali no meio do nada Aqui também Vai que pode, né Zona de desmoronamento Bonita Olha que começou na esquenta Olha que bonita Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos parar aqui pra tirar a roupa. Tá, tá feio. Pega lá pra ser seguro. Vamos lá. 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 está muito carregado de coisa quebrada de malpasso, 40 por hora deve ser feia a coisa é perigoso o lugar que passa, é bacana Salta, saímos de Jujuí, entramos em Salta. Tusk, até fumo uma marca. Depois que firmei lá aquela descida lá, aquela coisa, pegou uma reta aqui embaixo que eu vou falar pra você. Inacreditável, não tem fim essas coisas aqui no Argentinho. Esse negócio de ventre. Tá louco. Gostoso para os motores, ó. O que é isso? Jujuí. Tem que rever sal, ó. Cê tá. Também com o vento que faz aqui, securo aqui, é? Nossa, tô com sal. Sal. Dos dois lados, ó. Salinas Grandes. Gozada, né? O caminhão anda lá no meio, lá. Parece água, mas não é sal. Tudo sal. Não vamos tirar nem uma foto, né? Salinas Grandes. Argentina. Vamos subir aqui as cordilheiras Lá em cima, tem caminhão passando lá em cima Vai subir, 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 aí vai varar ela e vai sair das cordilheiras Depois eu vou ver se eu acho alguma foto aérea Eu ponho aqui o filme e o tempo tá virando E aí o Victor falou que precisa sair das cordilheiras antes que escureça Esse lugar, você tá louco em perigo? Que altura de montanha? Curva fechada? Eu é? Igual ruído ao rastro Não sei se a GoPro tá fazendo uns barulhos estranhos Parei na correria, trocar vizelho ontem Troquei GoPro também, tá muito parou Não sei se você pariu, então sabe Essa serra aqui parece... Olha... Que altura de sombra dessa aqui? Que altura de sombra dessa aqui? Que altura de sombra dessa aqui? Os dois anos aqui E aí? É... Se... Vamos lá. Está sem som Está bem bom 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 O trânsito aqui na rodovia para passar o caminhão ocupa tudo Está bem bom Estou filmando Está bem bom 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 Estão 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 passando em toda a marca Estão passando 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 Vamos lá. E o? Falta quanto? 50. Mas daqui a pouco ele sair daquele balãozinho que nós chegamos, sabe? Sei. Tem um hotel ali na frente que eu dormi já, mas não compensa, né? Não, agora falta 50. Já mostra o motor. Ah tá mesmo, amanhã precisa revisar ela. A sua também? É. Viu? Rapazinho não sabia que a rodovia estava de seguente aí, não tinha mandado um aeroporto aqui. Então? Vinha indo para outra que era menos movimentada, que não estava reformando. Bom. Ah, fazer o que? Agora já foi. Vai chegar inteiro. Vai dar pouco, quando quiser parar. É. Agora não vai entrar quando nós viemos. É. Vai fazer o balão de reto. Aí, vamos lá. Vamos lá. Graça de Deus e Nossa Senhora, me salta, não é que eu vou falar para você, é loucura pura, por isso que quilometragem não é nada, é tempo de ir em cima da moto, não adianta que você faz mil e hoje para fazer 600 foi 12 horas na moto, olha que eu aguento fazer isso aí, estou de boa, ficou frio né, porque se não tem equipamento aqui estava morto, não chegava hoje, mas não compensa fazer isso, aqui tem uns dias contados, mas não compensa. Mas tá bom também. Diga o moto, já troquei já. Loucura pura, loucura pura. Ah, não pode fazer isso. Não pode. Um monte de desvio na estrada, agora de noite, por terra, ah tá louco. Tá bom demais, por hoje chega, vamos tomar banho, descansar, amanhã nós vamos ficar por aqui não, trocar o olho da moto, essas coisas. O Hector foi de caminhonete socorrer lá tudo, vai chegar só de madrugada. Então deu certo. Tchau. 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 Tchau.